Olá, que bom que você está aí. Nós estávamos com saudade de você mais uma semana e mais um comentário aqui do Verticalizando. A gente vai conversar sobre um negócio muito top hoje. Pra isso, eu tô aqui com dois amigos. Fala aí, Buzz. Tudo bem, pastor? Buzz é de ônibus? Não. Não é de ônibus. Na verdade é Buzz, mas o apelido é Buzz. Buzz. E como que é o seu nome? Gabriel. Você prefere como? Tanto faz, hoje já não dou muita importância. E você faz qual curso? Jornalismo. Legal, cara. Legal. Eu sou Nicole e eu faço o primeiro ano de música. Eu sou de Assis. De Assis. Legal. A gente estava com uma falta de gente de São Paulo aqui. É. Você é solteira? Essa pergunta é praxe. Sim. Legal. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não sobre isso, não sobre isso. Se você que está aí e curte o nosso canal, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscreva, porque tudo que a gente produzir aqui você fica sabendo na hora. E a gente vai falar sobre uma igreja que é muito comentada. E eu não estou falando de nenhuma denominação em especial. Nós estamos falando de uma fase do cristianismo que a gente chama de igreja primitiva. A igreja do primeiro século. Uma igreja que todo mundo pensa em copiar e saber o que ela fez pra dar tão certo. E a gente viu que tem algumas coisas que davam errado também. E aí eu vou começar perguntando pra você, Buzz. Você olhando pra essa igreja, o que lhe vem à mente quando você pensa assim na igreja que começou o Novo Testamento? É uma igreja um pouco tumultuada, né? Eu acho que eles estavam aprendendo muita coisa, conhecendo, tentando entender. Porque começou ali a igreja do Novo Testamento com Jesus e Jesus quebrava paradigmas. Então eles se assustavam em alguns aspectos e acabavam condenando algumas atitudes de Jesus, né? Principalmente fariseus. Mas eles foram se adaptando. Eu acho que foi sendo trabalhado aos poucos. Algumas coisas graves aconteceram, mas as coisas foram se ajustando. Eu vou fazer uma pergunta cascuda, mas ela é super importante pra você. A igreja de Jesus é a igreja do Novo ou do Antigo Testamento? Olha, eu acho que quando a gente vê, não sei, a época de Moisés até Davi, você vê depois Davi falando muito no Salmo sobre salvação e sobre várias coisas. Então eu acho que a igreja sempre foi de Jesus, porque Jesus esteve presente em vários momentos da Bíblia e em situações super, não aleatórias, só que situações bem momentos-chave da Bíblia. Então eu acho que a igreja sempre foi de Jesus. Eu acho que essa é uma pegada muito legal que a gente tem que enfatizar. A sociedade da época reagiu a Jesus e algumas pessoas, a liderança religiosa reagiu a Jesus, mas reagiu a Jesus não por causa daquilo que estava escrito, porque Jesus dizia exatamente o que sempre ele disse. É que houve um desvio no curso a ponto de que a fala de Jesus, que era a fala que ele sempre teve no Antigo Testamento, pra eles começou a se tornar estranho. Ou seja, Jesus não veio trazer nada de novo. O que Jesus veio trazer é o grande retorno àquilo que ele foi dito. Eu acho que a igreja do Novo Testamento, e eu queria que vocês comentassem isso, ela foi uma igreja que deu um importante passo pra trás. Provavelmente, porque eu acho que eles não entenderam o significado de você trabalhar no sentido de cumprir, não só ler e estudar a Palavra de Deus, mas viver aquilo. A igreja tinha essa dificuldade, eles não entendiam muita coisa, como colocar muita coisa em prática, na minha visão. É o que a gente estava conversando. A igreja, ela se encontrou nesse momento de prestar atenção em coisas que eles já sabiam. Então, isso acabou trazendo muita curiosidade, trouxe um certo estranhamento, mas isso atraía outras pessoas, assim como a gente estava conversando antes, isso atraía muito as pessoas pra perto de Deus e pro Evangelho. E essa questão do fazer, é o que a gente estava falando, essa questão do fazer em reconhecimento a Deus e não apenas por retribuição. Porque retribuir a gente nunca vai conseguir retribuir, né? Explica melhor isso aí. Existe uma diferença entre fazer por crer e o fazer por querer? Eu acho que sim. Porque, por exemplo, eu sempre estive na igreja desde muito cedo. E eu sempre tive aquela coisa, que eu estava conversando com o Buzza antes, eu sempre tive aquela coisa, ai, porque a gente tem que fazer alguma coisa pelas pessoas, tem gente que está sofrendo pelo mundo, e a minha família sempre falou, a gente tem que fazer missão, tem que fazer isso, tem que ajudar as pessoas, tem que estar atento à necessidade do próximo. Mas eu não sabia como fazer isso, porque por mais que eu estivesse dentro da igreja e em contato com o amor de Deus, eu fui demorar pra cair a ficha desse amor de Deus. Então essa questão do conhecimento de Deus gera em si uma vontade espontânea de você fazer algo pelo outro. E isso não é pra você provar a santidade pra ninguém, ou pra você sentir uma pessoa melhor, mas é porque você está tão em contato com aquele amor que você quer que as pessoas também sintam esse amor. E isso vai ser direcionado pelo Espírito Santo de várias formas que eu acho que vão acontecendo espontaneamente. E é isso. Quando eu olho pra esse quadro, o quadro da igreja do Novo Testamento, essa igreja do primeiro século, algumas coisas vão me chamar muita atenção. E dentre as coisas que me chamam muita atenção, ela é um episódio que eu creio que ser determinante, o momento pós-cruz. Porque tudo começou pra eles no momento em que eles contemplaram a cruz e a cruz de Cristo começou a fazer parte daquilo que até então era um negócio incompreensível e misterioso. Até a cruz, Jesus estava pra lá pra eles, estava lá pra eles com um propósito, com significado, e o propósito e significado era extremamente egoísta. Jesus veio pra me libertar, Jesus veio pra me dar um bem-estar, Jesus veio pra me colocar num patamar socioeconômico diferente. Quando eles olham pra Jesus, num retrato de Jesus na cruz, a perspectiva muda. Jesus veio pra fazer algo que eu não sou capaz de fazer, e eu não sou capaz de fazer algo que eu pretendo, que eu sonho. Eu não sou capaz de sair um milímetro sequer do território do pecado. Ou seja, a cruz revela o nosso fracasso completo. E Paulo diz isso, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus, pra que ninguém se glorie. Quando alguém chega pra você e fala assim, eu vou salvar você, o que ele está querendo dizer? Você não consegue se salvar. Somos fracassados nisso. Essa ideia, essa realidade do fracasso que a cruz explana diante de qualquer um de nós, nos leva a novos pensamentos. Eu acho que é a partir disso que você falou, né? Eu começo a pensar no meu papel como servo, diferente do que eu pensava como meu papel de Senhor. Inclusive em relação a Deus, que achava que Ele veio pra me servir. Você tinha ameaçado falar alguma coisa ou não? Não, eu tenho uma pergunta. Você acha que as pessoas de hoje em dia, elas demoram pra cair a ficha também? De quem é Deus e qual é o papel delas dentro da igreja? Uau, boa pergunta. Eu creio assim, nenhum de nós, seres humanos, nenhum de nós, seres humanos, nos aproximamos de Deus por um motivo legítimo. Obviamente que eu fui feito em mais semelhança de Deus e Deus colocou a eternidade no meu coração, portanto tem algo dentro de mim que vai responder a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Nós temos uma inclinação para o mal, mas nós não somos essencialmente maus. Ou seja, o mal pra mim é uma coisa mais fácil de acontecer, porque eu sou pecador. Mas tem algo em mim que responde a Deus. Mas essa resposta nem sempre é legítima. Ou seja, eu busco a Deus a partir de um incômodo meu e eu quero me livrar desse incômodo. Então a maior parte de nós busca a Deus, porque é melhor estar com Deus, porque a gente está querendo resolver algum problema pessoal, social, econômico, familiar ou de saúde. Depois do encontro com Deus, a ação do Espírito Santo legitima as nossas intenções. Então você tem um Nicodemos que procura Jesus, ele procura porque está incomodado, e esse incômodo é dele. Ele não procura Jesus por causa de Jesus, ele procura Jesus por causa dele. Abraão escuta Jesus falando, olha, sai da tua terra e da tua parantela. A proposta que Jesus faz para Abraão é extremamente vantajosa. Eu vou te dar um negócio melhor do que você tem. Jacó também procura, todos que têm um encontro com Deus, têm um encontro com Deus, porque querem fazer uma troca e a partir de si. O encontro com Deus é que gera novas vontades e vontades legítimas. E aí a gente chega a um ponto de procurá-lo por causa dele. Infelizmente, uma parte significativa de nós encontra-se com Deus e busca a Deus por um motivo ilegítimo, egoísta, humano, mas não permite que ele transforme esses motivos. Isso faz com que uma comunidade de fé se torne insípida, porque se eu ainda continuo buscando a Deus pelas minhas razões, por exemplo, eu não peco porque eu tenho medo de uma danação eterna e eu tento não pecar porque eu quero um céu que seja um mundo cheio de vantagens. Isso faz de mim uma pessoa inútil para o mundo, porque eu continuo me relacionando com o mundo a partir de vantagens que eu quero. E aí eu quero jogar uma pergunta para você, Buz. Eu tenho essa impressão, não sei se você tem também. Você vê semelhanças no mundo do Novo Testamento com o nosso mundo? Eu acredito que nós, como sociedade, condenaríamos a atitude de Jesus, como no caso de Maria Madalena. A amizade que ele tinha com ela, mesmo ela sendo prostituta na época, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de eu não vou me relacionar com aquele tipo de pessoa porque ela faz isso, porque a função dela é essa, porque a opção sexual dela é essa, enfim. E eu vejo isso muito presente na sociedade. Então eu acho que há essa semelhança, sim, de preconceito. Cara, eu acho que essa é a pegada e eu acho que tem mais algumas coisas. Veja aí, por exemplo, o nosso mundo é um mundo de uma língua predominante que conecta nações. O mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento, o mundo do primeiro século, é o mundo de um império chamado Império Romano, que possibilitava um fluxo de transporte e um fluxo de língua num comércio e numa moeda comum. Ou seja, não podemos falar de globalização nesse período, obviamente que é anacrônico, mas a gente pode pensar num mundo assim, entenda, mundializado, porque a bacia do Mediterrâneo está toda sob o domínio de um império só. Portanto, o mundo conhecido pela Igreja já é o mundo romano, de fluxo de informações. A gente tem uma sociedade que é reagente a uma atitude de Jesus. A gente tem também uma sociedade militando contra a Igreja, conforme você disse, e um Estado também que milita contra a Igreja. E a gente tem uma ideologia, que é a ideologia cristã, quando eu falo por ideologia, eu estou falando da soma de crenças que formam o pensamento cristão que não tem nada a ver com o restante do que o mundo está pensando. E a gente fala de pessoas perseguidas. A gente pode ser que, na nossa sociedade, não temos um soldado na porta da nossa casa e a gente consegue cultuar livremente. Mas isso não significa que, se você abrir a boca dentro do radicalismo que a Bíblia sugere, você não vai tomar pancada. Concorda comigo? Sai lá, na sua faculdade, vai lá e fala coisas que Jesus falou. Jesus era o único líder de massas que falava contra a massa. E a sociedade pintou um Jesus hoje que não tem nada a ver com Jesus daquela época, porque Jesus era radical, politicamente incorreto e falava a verdade para absolutamente qualquer pessoa em qualquer camada social. esse nosso mundo é muito interessante, muito parecido. Partindo dessa perspectiva, e aí eu queria que vocês contribuíssem com o seguinte, o que tem então que eles, dentro de um mundo desse, conseguiram fazer o estrago que eles fizeram? O que vocês acham que foi o fator primordial? Começando do sul para o norte ou do norte para o sul? O que eles fizeram para mudar? Não, o que eles fizeram? Obviamente, aquela igreja foi uma igreja impactante no seu meio. Eles mudaram o seu meio. Eles são uma igreja que se você tirasse eles do mundo que eles estavam, o mundo sentia falta da hora. Vocês concordam comigo? E por que eles fizeram o que eles fizeram que a gente pode, por exemplo, copiar? Eu acho que começaram a agir. A ação gera reação. A igreja se tornou conhecida porque começou a agir. Começou a dialogar com partes da sociedade. Começou, através dos apóstolos, principalmente a pregar exatamente porque uma sociedade que, uma igreja que não conhece a sociedade em que está situada, não consegue pregar. Você precisa conhecer, você precisa saber quais são os gostos. Exatamente. A igreja emergiu naquela sociedade em que eles estavam inseridos e a partir disso começou a praticar ações e dessas ações resultaram frutos. Quando você olha para uma pessoa que é diferente de você ou para uma sociedade na qual você como igreja está inserido e você olha para ela e fala eu não consigo misturar com essa pessoa, você tem que acreditar no algo a mais. E isso só pode ser a partir do amor que Deus mesmo produz em você. E isso é uma coisa muito forte e é muito profunda. Essa igreja acreditou nesse algo a mais e veio com todo esse radicalismo situado dentro dessa sociedade. E isso é muito muito profundo e é chocante porque a gente não acredita a gente pensa todos já conhecem todos já estão já estão em contato com o evangelho estão em contato principalmente na sociedade brasileira todos nós já temos essa questão de tudo é muito fácil tudo é muito rápido a gente tem contato com Deus muito fácil e a gente acaba pensando não tem muito mais o que fazer ou se tem o que fazer são coisas pequenas mas não tem um radicalismo muito maior que está acontecendo em outros lugares e a gente também tem que se tocar para fazer isso acontecer aqui no nosso contexto e é onde a gente está. Uma coisa importante que eu gostaria que você pensasse é que Jesus disse que eles deveriam orar até o Espírito Santo vir eles não oraram por dez dias eles oraram com a intenção até que o Espírito Santo viesse e o Espírito Santo veio em dez dias mas nós estamos falando de pessoas que se fecharam entre si e começaram a confessar seus pecados uns aos outros a se entregar a meditar na vida de Cristo pensar em Cristo e estudar uma vida de Cristo para usá-la como exemplo como modelo das suas próprias ações note em dez dias eles passaram orando mas eles estavam dispostos a orar continuamente seja lá quanto tempo fosse necessário para orar até que o Espírito Santo tocasse os seus corações e fosse presente na vida deles e quando esse Espírito Santo desceu o Espírito Santo os encheu desta vida de Cristo que eles tanto buscaram e a partir deste momento o Espírito de Cristo passou a ser reproduzido na vida deles em todas as atitudes quando eu olho para a vida de Tiago quando eu olho para a vida de Dorcas de Pedro de Paulo e de todos aqueles que foram proeminentes na igreja de Atos eu vejo Cristo neles e nenhuma coisa neles destoava da vida de Cristo nós estamos falando de uma igreja que enfrentou problemas seríssimos e grandes conflitos isso quer dizer que a minha igreja que a sua que a nossa comunidade de fé também vai enfrentar a grande pergunta não é quais problemas vamos enfrentar a grande pergunta é qual é o instrumento que nós vamos utilizar para responder e para resolver esses conflitos a que eles usaram foi o modelo de Cristo para a resolução dos problemas eles se uniram de uma forma tão profunda e radical que qualquer pessoa daquela sociedade ao olhar a maneira como eles viviam pensavam o que eu posso fazer para fazer parte dessa comunidade eu quero ser assim por favor note isso nós somos o tipo do redimido quando eu falo de céu quando eu falo de vida eterna quando eu falo de um mundo perfeito o máximo que as pessoas podem chegar em saber o que é esse mundo perfeito é o mundo que eu apresento portanto as pessoas perguntam para mim e para você mesmo sem falar o mundo perfeito que você prega é um mundo cheio de gente igual a você porque a pergunta que eu e você devemos fazer como pessoas que falam de Cristo é se o mundo se enchesse de gente iguais a mim a você ele se tornaria um mundo melhor de fato essa pergunta a igreja de Atos respondeu e quando as pessoas obtiveram essas respostas elas falaram eu quero fazer parte dessa igreja eu quero orar com você orar por você e orar pedindo para que Deus nos encha desse mesmo espírito para que o espírito de Deus em mim e em você reproduza a vida de Cristo vamos orar pai querido nosso Deus obrigado pela tua palavra que nos dá um modelo de vida e a vida que o senhor sonhou a vida que o senhor planejou o que queremos pedir a ti senhor é que a nossa relação contigo seja por tua causa e as tuas causas em nós sejam o motivo das nossas lutas dá no senhor uma vida tão coerente com a tua vontade e tão cheia de Cristo para que inconfundivelmente as pessoas possam saber e desejar uma vida em um mundo cheia de gente iguais a nós te pedimos em nome de Jesus amém te espero para o décimo episódio não se esqueça clique no sininho aí e você receberá as notificações não apenas do verticalizando mas de todos os outros produtos que a igreja de Nazpo oferece se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe seus comentários abaixo até mais